Os desgostos que há na vida, o que mais me faz sofrer é sentirmos a partida daquela mulher tão querida. Que um dia nos deu o ser, é sentirmos a partida daquela mulher tão querida, que um dia nos deu o ser. É triste perder um pai, como eu perdi o meu. Mas perder a nossa mãe, é perdermos um pedaço da vida que ela nos deu. Oh, minha mãe, minha mãe. Música 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 Música